E urgente, agora há pouco, a Polícia Militar fez uma grande apreensão no bairro Asteca, em Governador Valadares. Um homem com um mandado de prisão foi preso e o outro conseguiu escapar do cerco policial. O sargento Carlos Rodrigues Amarinho, da Polícia Militar, gravou um vídeo falando sobre essa ocorrência. Nós estávamos em operação no bairro Asteca e, no decorrer da operação, recebemos a informação de um elemento com mandado de prisão. Ao receber mais a informação, deslocamos até a casa indicada. Chamamos, o mesmo nos atendeu e se entregou, informamos para ele sobre o mandato. Só que, no momento que nós estávamos na casa, cumprindo esse mandado de prisão, um outro elemento da casa ao lado, assustou com a presença policial, evadiu pelos fundos, saindo a rua de baixo.